Os alunos com a Cecília. Oi, Cecília, bom dia, bem-vindo. É ameaçado por enchentes. Bom dia, Luísa, isso mesmo. Foram emitidos mais de 300 alertas para enchentes na Inglaterra, que costa esse país de gás. A meteorologia daqui alerta que ventos de até 110 km por hora e ondas gigantes vão atingir as regiões costeiras. Hoje é o primeiro dia de volta ao trabalho e as aulas na Campa Espanha.